É outro tipo de campanha, né? Outro tipo de campanha. Jorginho Melo supostamente passou a mão na bunda de Michele Bolsonaro. Supostamente não. E o vídeo viralizou. É supostamente. Supostamente. Entenda a polêmica envolvendo Michele Bolsonaro. Supostamente. Porra, bicho. Ah, supostamente... Jorginho Melo. Supostamente o cara me mamou. Você tá ali com a boca na tigela. Eu não tava. Eu não tava. Mas eu não tava, entendeu? Então eu não posso cravar. A imagem mostra? A imagem mostra. Prova o que a gente tá falando? Sim, sim. Será que a Michele chegou ali nessa convenção e fez essa pergunta para o Jorginho Melo? Ele levou pra outro lado? Cadê os machos? Tá aqui, Jorginho Melo. Tira essa mão boba daí. A convenção do PSD em Florianópolis, Santa Catarina, que ocorreu recentemente, tornou-se centro de uma controvérsia envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador do estado Jorginho Melo. O evento, destinado a consolidar alianças políticas, acabou atraindo atenções indesejadas devido a um gesto polêmico capturado em... Polêmico. 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 Durante a convenção, imagens começaram a circular na internet mostrando o governador Jorginho Melo com a mão na bunda de Michele Bolsonaro. As fotos rapidamente ganharam destaque nas redes sociais, gerando uma onda de comentários e reações de ambos os lados do espectro político. Vamos ver o vídeo aqui, supostamente. Vamos ver o vídeo. Eita, mas dá uma... Eita, Jorginho. Jorginho deu uma conferida mesmo, hein, cara? Deu, cara. Supostamente ou deu uma conferida de fato? Vamos ver. E, Jorginho Melo. Impacto de Michele Bolsonaro na campanha de Topazio Neto. A presença de Michele Bolsonaro na convenção gera motivo de preocupação para a campanha de reeleição do prefeito de Floripa, Topazio Neto, do PSD. Seu principal marqueteiro havia tentado evitar a participação da ex-primeira-dama, temendo reação negativa do eleitorado anti-bolsonarista. Contudo, Michele não só compareceu ao evento, como também fez um discurso e tirou fotos, sinalizando um fortalecimento da aliança com o Bolsonaro. Tá forte mesmo essa aliança, né? Tá forte, cara. Tá forte. Tá permitindo até uma... Apesar da controvérsia gerada pelas fotos, a campanha de Topazio Neto decidiu manter a estratégia de aliança. Neto escolheu a vereadora bolsonarista Mariane Matos como vice na chapa, um convite estendido por Jorginho Melo. Então, Jorginho Melo mostrando aí que a campanha para a reeleição do Topazio Neto tá forte, muito forte mesmo, com direito até uma apalpada na ex-primeira-dama. É, o Jorginho, que é um sujeito muito nervoso, né? A gente viu na CPI da saúde ali, quando foi indagado por Luiz Miranda USA, né? E eu fico feliz que o Jorginho tá mais paz e amor agora, Helder. Ah, curtiou mais a vida. Tá mais tranquilo, tá livre. Uma pessoa livre, Helder. Uma pessoa livre pode apalpar a bunda dos outros sem pedir a permissão dela. Ou, né? Porque... Não sei. Não sei como é que estaria o Bolsonaro agora. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Não sei se é possível, né? Não, não sei se é possível esquecer mais, mas Jorginho Melo tá numa fase mais zen, né? Mais tranquilo, tá curtindo a vida adoidado aí. Dizem que o Jorginho Melo já prepara uma nota, uma nota de repúdio contra essas acusações mentirosas e levianas em relação a ele e Michele Bolsonaro. Bolsonaro e vamos esperar essa nota de repúdio. Repúdio, porque eles são conservadores e eles são favoráveis aos valores familiares e ocidentais. Seja lá o que isso significa, mas tá muito na moda, né, dizer isso. Eu queria repetir isso, porque nos últimos dias tá muito na moda. Gente que não pisa numa igreja desde quando foi batizado aos dois anos de idade, falando não, porque a abertura da Olimpíada de Paris promove um ataque contra os valores ocidentais e da família. E aí, tipo, o sujeito tava um ano fazendo turismo sexual em área de guerra, né? Tudo bem, eu não sei o que significa e ninguém conseguiu me explicar ainda o que significa. Tem gente que fez tráfico humano e tá lá também. Está lá contestando a abertura da Olimpíada de Paris, no caso o Andrew Tate. Vamos mostrar aqui. Tchau.